Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxys Not Included e lá vem mais uma atualização, né? Hoje saiu, acho que já saiu no momento que eu tô liberando esse vídeo, mas hoje saiu uma atualização do One, né? E nesse vídeo aqui eu vou aproveitar para dar uma conferida aí com vocês aí em praticamente tudo que vem por aí. Eu não vou falar tudo porque a parte do reator nuclear eu não vou nem entrar, tá? Pra mim tá irrelevante e eu acredito que tá irrelevante no jogo também a parte do reator nuclear, pelo menos por enquanto, acho que tem que dar mais um tempo aí pro reator de pesquisa, né? Desculpa, acho que tem que dar mais um tempo aí pra Clay pra ela poder acertar melhor essa parte aí, mas vem coisa boa, tá vindo coisa boa nessa atualização aí? Vamos lá, vamos começar pela parte das comidas, tá? Teve uma alteração mecânica aí nas comidas, né? Agora não é mais possível simplesmente armazenar a comida dentro de um de um refrigerador desligado dentro do dióxido de carbono, tá? Não é mais possível isso, tá? Agora você toma aí uma penalidade, tá? Então por exemplo aqui eu tenho várias situações aqui, né? Eu tenho o hambúrguer congelado em todas as situações, né? Aqui eu tenho 24 graus, aqui eu tenho 6 graus, aqui eu tenho o próximo de 0 graus e aqui eu tenho uma temperatura de menos 31 graus, tá? O que que tá acontecendo aqui? O hambúrguer congelante ele tá, é... ele tá estragando aqui, né? Nessa atmosfera aqui. Se eu clicar nele aqui e for na parte aqui do não refrigerado aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ele tá falando que acima de 4 graus as comidas estragam rapidamente e ele tá mostrando ali pra mim quais são as chances, ó. Então por não tá refrigerado eu tô tomando menos 18 e por tá em atmosfera normal eu tô tomando menos 8. E aí se eu for pra esse outro hambúrguer aqui, eu tô com o mesmo padrão, né? Porque a minha temperatura tá acima de menos... acima de 4 graus. Já nesse aqui que tá próximo do 0, eu tenho a característica de refrigerado, tá? Então estando refrigerado eu tô tomando menos 5 por ciclo, tá? E na atmosfera normal eu tô tomando menos 8. O menos 8 eu tô tomando em todas aqui, ó. Menos 8. Eu tô tomando em todas aqui, tá? E aqui é onde a temperatura tá menos 31, ou seja, né? Tá bem congelado, tá abaixo de menos 18. Eu tô tomando ali o menos 8 da atmosfera normal, tá? Então mesmo que a sua comida esteja é... dentro do dióxido de carbono, você vai ficar tomando sempre o debuff, porque ó aqui, ó, eu tenho o dióxido de carbono mais ou menos numa temperatura da base aí, 25 graus, né? Ele tá no atmosfera estéreo, a atmosfera estéreo ainda funciona, tá? Tá vendo? Olha lá, tá tomando menos 0 por ciclo. Mas o fato de não tá refrigerado, ele tá tomando menos 18 por ciclo. A mesma coisa aqui, tá? Ele tá na atmosfera estéreo, mas ele tá tomando menos 18 por não estar refrigerado, beleza? Passando pra cá, ele tá tomando menos 5 porque ele tá refrigerado. Pode ver que eu não tô usando o refrigerador em nenhuma das opções aqui, tá? Porque eu achava que ia fazer diferença, mas não faz, tá? Só o fato da atmosfera e da temperatura você consegue estocar a sua comida desde que ela esteja nas condições corretas, tá? O refrigerador não é obrigatório. Eu sei que ia ser, mas ele não é, mas já já eu mostro, tá? Então aqui ele tá tomando menos 5 por estar refrigerado somente e 0 na atmosfera estéreo. Então vocês viram que por atmosfera aqui, eu não tô tomando nada, tá? No dióxido de carbono. O meu problema aqui é a temperatura que a comida tá. Agora se eu for pra esse último hambúrguer congelante aqui, reparem que ele tá fresco, ele tá 100%, tá? Desde a hora que eu coloquei, eu coloquei todas as comidas juntas aqui. 0 da atmosfera estéreo e 0 de congelado. Então se você quiser que sua comida não estrague, que você quer permanecer nessa mecânica antiga que a gente utilizava, a sua comida tem que estar pelo menos a menos 18, tá? Pra ela estar congelada, né? Bem congelado. Se ela estiver acima de menos 18 e abaixo de 4, ela vai ficar somente refrigerada, tá? E refrigerada você vai tomar em menos 5% por ciclo, né? Ou seja, em 20 ciclos você vai perder essa comida, tá? Em 20 ciclos esse hambúrguer aqui vai estragar, né? E aqui no nosso bom e velho oxigênio poluído, né? Já tá arrebentada a comida ali. Eu tô tomando menos 25% por ciclo de ar contaminado, né? E ar não refrigerado, menos 18, né? Esse aqui é o pior debuff da comida que você pode ter, né? Ar contaminado e não refrigerado. E aí você tem, aqui a mesma coisa, aqui você tem o ar contaminado e refrigerado, né? Menos 5, tá tomando menos 30 ali, né? O ar contaminado e o ambiente refrigerado. E aqui você tem o menos 25% do ar contaminado, que pega em todos, né? O ar contaminado. Se eu não me engano, o ar contaminado ele dá no gás ácido, no oxigênio poluído e, se não me falha a memória, no gás natural, tá? São esses três que dão, é, dos três normais, assim, do jogo, né? Que dão esse problema, tá? E 0% do congelado, tá? Então a atmosfera e a temperatura são importantes. Mas é claro que a Clay não podia, né? Deixar de cometer essa gap, né? E considera o vácuo como frio, muito frio, tá? Então, mesmo a temperatura da comida estando em 19 graus, reparem que ela permanece ali como congelado, tá? Então, se você quiser utilizar o vácuo aí, é uma ótima opção, tá? Se você usava só o dióxido de carbono, não é difícil colocar comida dentro do vácuo, tá? É até bem fácil, inclusive, colocar comida do vácuo. Ou seja, nós vamos continuar na mesma, tá? Pelo menos eu vou continuar na mesma. A única coisa que eu vou fazer diferente, vai ser que agora, em vez de eu deixar no dióxido de carbono, eu vou deixar no vácuo, tá? Vai dar um pouco mais de trabalho? Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas é só concentrar a comida ali no meinho ali, tudo no esqueminha, que tudo vai dar certo, tá? Eu vou até ligar aqui, é, a energia aqui pra ligar os refrigeradores e vou ligar, é, e vou colocar pra armazenar tudo aqui dentro dos refrigeradores, ó. Pronto. As características permanecem as mesmas, tá? Então o refrigerador, ele é mais um concentrador de comida do que especificamente o que você precisa pra manter a sua comida, é, boa, né? Pra você manter a sua comida boa. A única diferença é que agora, quando você põe a comida no refrigerador, independente da temperatura que ela está, quer ver, por exemplo, aqui, ó. É, aqui, tá azedo, mas tá vendo que ele já está refrigerado? É que esse aqui já tá 2 graus, né? Esse hambúrguer. Deixa eu colocar mais um aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui a caixa de areia. Vamos colocar mais um hambúrguer congelante aqui. Simba. Vai colocar lá dentro. Ele vai separar do outro, né? Ó lá. A temperatura dele vai cair rápido, mas apesar da temperatura tá caindo rápido e que a massa é baixa, assim que ele entra no refrigerador agora, ele já tá com status de refrigerado, tá? Essa também faz parte dessa última atualização que saiu agora. Então, essa foi a alteração mecânica aí na comida, beleza? Não vai mudar muita coisa, mas dificultou um pouco mais pra gente. Eu gostaria muito que o vácuo não representasse como zero absoluto, né? O vácuo no jogo é representado como zero absoluto. Tanto é que se eu colocar aqui um sensor térmico aqui dentro aqui, ó, e clicar nele, tá vendo? Ele vai mostrar que a temperatura do vácuo é menos 273. Não é o caso, mas ok, né? Vamos lá. Continuando aqui, agora nós temos as novas estruturas do jogo, né? Que são três tipos de válvula, né? Que é a válvula medidora de líquido, a válvula medidora de gás e o limitador de transporte, tá? Como é que isso aqui funciona? A princípio eu tava com a ideia errada de que essas válvulas, elas também armazenavam, tá? Tanto é que eu tinha representado, feito uma representação aqui mais ou menos do que eu imaginava que ela tava sendo, mas depois eu me toquei que na verdade não, na verdade elas não armazenam, elas apenas contam, tá? Então, por exemplo, aqui essa válvula, ela funciona como um interrompedor, tá? Se eu colocar um interrompedor aqui e a válvula aqui do lado aqui, vocês vão ver que o funcionamento é basicamente o mesmo, tá? Entra o cano, tá? E sai o cano, mas qual que é a diferença? A diferença tá na automação, tá? Então a válvula de medidora de líquido, ela tem uma saída de automação, então ela fornece um sinal lógico, ela pode alterar outras estruturas com o sinal lógico dela. O interrompedor não, o interrompedor ele apenas recebe, quando ele recebe o sinal verde ele abre e quando ele recebe o sinal vermelho ele fecha. A válvula, as válvulas no caso, elas enviam o sinal quando elas atingem a contagem que você define aqui, tá? E aí elas enviam o sinal verde quando ela atinge a contagem, tá? E depois elas ficam fechadas até que você resete ela, tá? Então por exemplo, aqui embaixo aqui ó, eu tenho aqui um exemplinho bem simples aqui, vou puxar, ligar isso aqui aqui, vai começar a puxar, ó, tá vendo que ela tá passando direto aqui? A água, por quê? Porque o meu reset tá ligado o tempo inteiro, então eu vou desligar o meu reset, tá? Ela vai começar a armazenar a quantidade que eu mandei colocar aqui, vou diminuir aqui pra 100kg, que é mais rápido, né? Tá vendo? Ela desliga, tá? Então se eu desligar, se eu arrancar esse cano aqui ó, arrancar esse cano fora e ligar de novo aqui, o meu reset e desligar de novo, tá vendo que ela ligou e desligou, por quê? Porque não tem mais água aqui, tá? Mas se eu pegar esse cano aqui e ligar aqui, ó, ela vai começar a puxar, o meu reset tá desligado, ela vai puxar até 100kg, desligou, vou ligar e desligar, tá vendo? Ela vai continuar mandando, ó, até ela chegar na condição esperada, ó. O reset funciona igual a memória disparada, tá? É a mesma coisa da memória disparada. Então se o reset ficar ligado o tempo inteiro, tá? Ela vai ficar ligada o tempo inteiro, ela não vai conseguir contar, né? Na verdade, ela não tá conseguindo contar, tá vendo? A contagem tá sempre zero, porque o reset tá ligado. Se eu desligar aqui, aí ela começa a fazer a contagem, ó. 10, 20, 30, 40, tá vendo? E aí depois ela desliga, tá? Ela só vai ligar de novo aqui e se resetar, tá? Todas as válvulas novas funcionam da mesma forma. Tá? Pra galera aí que gosta de contagem, né? Dá pra você contar, por exemplo, agora quantos pacotes, né? Tão entrando aqui, né? Mas é meio complicado esse negócio de contagem de pacotes no One, porque às vezes passa uma coisa, às vezes falta outra coisa, tipo, não é muito certo isso não. Mas aqui com uma automaçãozinha bem simples aqui, né? Só ligando a saída do sinal lógico no reset, só pra dar a piscada, né? Tá vendo? Você consegue ir contando pacote por pacote, ó. Tá vendo? E a vazão de água não para. A vazão de água é contínua, tá? Por que isso? Porque se você tentar contar, por exemplo, com um sensor de elemento de cana aqui, pra água, pode reparar que ele não conta. Ele não conta. Ele tá ligado aqui no sensor aqui, pode reparar que ele não conta. Ele não vai contar. Não adianta, posso fazer o que eu quiser aqui, o bichinho não vai contar. Tá? Por quê? Porque ele fica ativo o tempo inteiro. Então, pra ele contar aqui, o que eu tenho que fazer? Essa bomba tem que parar de puxar a água, aí ele vai ficar vermelho. Aí eu vou ativar a bomba de novo. Aí eu vou desativar, vou ativar, vou desativar. Tá vendo? Ele tem que passar uma coisa que não é água, entendeu? Então assim ele conta. Mas dessa maneira aqui você pode contar um por um cada pacote de 10 quilos, tá? De 10 quilos. Se você quiser mudar aqui pra 1 quilo aqui, tá? Você pode também. Ele vai contar um quilo também. Só que aqui no caso, tá vendo? Ele também funciona como limitadora. Além de deixar passar a quantidade que você coloca aqui, ele também conta. Então aqui eu tô contando agora de 1 em 1 quilo, tá? Então é a junção do que? É a junção do interrompedor de líquidos com a válvula de líquido, tá? É a junção desses dois aqui, ó. Juntou esses dois nesse cara aqui, tá? É que assim, não adianta nada. Esse aqui, tipo, ele tem 10 quilos, né? Que é o limite. Só que ele marca em gramas, né? A única diferença é que esse aqui marca que você pode contar até 500, tá? Não quer dizer que você vai conseguir deixar passar 500 quilos nele, tá? Ele consegue contar até 500. Por que que eu falei pra vocês que não é muito bom vocês confiarem nos métodos de contagem aí do jogo aí? É meio complicado. Porque... Vou botar 10 aqui de novo pra ele contar de 10 em 10. Aí. Porque... Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo bem prático aqui, né? Ó, reparem que aqui eu tô deixando entrar pacotes de 10 em 10 quilos. Tá vendo? Pacotes tão entrando de 10 em 10 quilos. Só que da onde vem esses dois quilos aqui, né? Da onde que vem esses dois quilos? Porque a água tá aqui, ó. 10 quilos. Vai entrar 10. Vocês vão ver. Na hora que... Deixa eu acelerar o jogo aqui. Acelerar. Ó. Nada. Tá vendo? Não tem nada. Aqui. Aí vai começar a entrar agora. Ó. Aí tem uma hora que vai entrar. Ah, entrou errado. Tá vendo? Entrou dois quilos. Às vezes entra cinco. Às vezes entra seis. Às vezes entra nove. Até hoje a Clay ainda não conseguiu explicar por que que isso acontece. Mas isso acontece de vez em quando durante as contagens do jogo, tá? Então, é... Deve ter alguma coisa a ver com distorção de tempo no jogo. Porque quando você acelera demais, é... Muda a contagem. Mas mesmo se você deixar na dificuldade... Na dificuldade, ó. Na velocidade mais lenta que tem, é... Pode dar errado, tá? Então, essas válvulas aqui, elas não armazenam, tá? Elas apenas contam, tá? O líquido. Até chegar na quantidade que você quer. E aí, depois que ela conta, ela fecha, tá? Depois da contagem, ela vai fechar. E ela só vai abrir se você resetar. Tá? Então, não esqueçam do reset. Tá? Funciona a mesma coisa pra válvula de gás. Funciona da mesma maneira pra... Deixa eu deixar isso aqui aberto o tempo inteiro. Aí, boa. O que aconteceu aqui que não tá saindo? Ah, tá. Não resetei. Aí, tá resetado agora. Beleza. Funciona a mesma coisa pra saídas de gás. Tá? E funciona a mesma coisa pros limitadores de transporte. Vamos lá. Vamos pro que interessa agora. O novo sistema de plantas, né? De mutação gênica das plantas. Pra quem assistiu o meu vídeo anterior, né? A respeito logo quando saiu o update, eu falei que com certeza eles iriam mudar o rate, né? Eu não lembro se eu falei exatamente isso que eu tô falando agora. Mas eu acho que eu comentei que eles deveriam pelo menos alterar o rate porque tava muito difícil conseguir as sementes. Eles realmente alteraram, né? Saiu um patch aí logo... Acho que foi no dia 10. Saiu um patch que aumentou a chance de 3% pra 8%. Se eu não me engano. Porque 3% realmente a chance tava muito baixa. Tá? No debug ainda não tá liberada as sementes. Tá? Cada tipo de mutação. Mas aqui nesse save aqui eu consegui já ver todos os tipos que tem disponíveis. Tá? E é exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Como é que tá funcionando? A mecânica é a mesma. Tá? A mecânica é a mesma. Então pra você colher uma semente, né? Pra você ter chance de colher uma semente. É... A planta ela tem que tá com radiação no bloco inferior. Tá? Se tiver radiação aqui em cima não adianta nada. Tá? O bloco que conta é esse bloco de baixo. Tá? O bloco inferior da planta. É o bloco que conta pra... Pra poder gerar essa mutação gênica. Né? Após a semente ser gerada. Né? Tem a chance. Vamos ver se vai vir alguma aqui. Não. Parece que não. Não veio. É... Após a semente ser gerada. O que vai acontecer? O duplicante responsável pela pesquisa da semente. Vai trazer ele pra cá. Né? Lembrando que ele tem que ser um... Ter botânica nível 2, né? Ele tem que ter essa profissão aqui. Agricultura melhorada 2. Pra poder usar o analisador botânico. E nas prioridades ele tem que tá liberado a pesquisa. Tá? Se ele tiver proibido de pesquisar. Ele não vai pesquisar a semente. Tá? Então ele tem que ter botânica. E tem que ter... Botânica nível 2, né? E tem que ter pesquisa. Tá? Então toma cuidado aí pra não deixar todos os seus duplicantes habilitados de pesquisa. Igual eu costumo fazer. Dá pra remediar isso? Tá? Claro que dá. Mas eu acho que foi desnecessário isso. Sabe? Eu acho que era só a botânica 2 mesmo pro duplicante poder operar isso. Mas ok. Né? E aí ele vai trazer pra cá e vai analisar. Aqui eu já analisei várias sementes. Tá? Tem ali semente de rangávore. Semente de seda. Semente de laga fruta. Independente da semente que seja. Tá? Todas as mutações são fixas. Tá? A mutação não vai mudar. Tá? Então se vier a mutação, vai ser sempre a mesma coisa o resultado. Beleza? Como assim, Marcelo? Vamos lá. O caniço. Foi o que eu consegui todas as mutações. No total são 10 mutações. Deixa eu mudar aqui pro caniço. Cadê o caniço? Ah, já tô selecionado com ele ali embaixo. No total são 10 mutações. Tá? Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá? E as mutações são fixas, tá? Então, o caniço selvagem, tá vendo? Ele precisa de... Todas precisam de pelo menos 25 de radiação pra poder funcionar, né? Nenhuma delas mais gera semente, tá? Todas as mutações gênicas aí não geram mais sementes depois que são plantadas. Ou seja, elas vão ficar ali pra sempre, né? A partir do momento que você dê todos os recursos que ela necessita. Mas elas não geram sementes, tá? Então, todas aqui não vão gerar semente daqui pra baixo. A selvagem, ela tem ali menos 90% de uso de fertilizante. E um ciclo de vida de mais 350%, tá? A... O caniço. Ele tem uma radiação... Radiação todas tem, né? Uso de fertilizante mais 25%. O caniço não, desculpa. O rango extra, eu viajando. E tem uma colheta bônus de mais 600 calorias de rango fruto toda vez que colhe, tá? Isso vale pra todas as plantas, tá? Se for... Não importa a planta que seja. Ela vai gerar 600 quilocalorias de rango fruto, tá? Frutos suculentos. Mais 25% de fertilizante. Menos 100%, se eu não me engano, do... E é menos frutos suculentos. Deixa eu clicar aqui que tá marcando aqui, ó. Frutos suculentos. Ainda não mudou isso aqui. Mas se eu não me engano, é menos 100% do tempo. Não lembro. Eu não lembro o que que é esse do frutos suculentos. Eles tinham colocado, mas depois mudaram agora isso aqui. Eu não tinha visto que tinha mudado de novo, não. Ontem, quando eu tava fazendo os testes, tava liberado, mas eu realmente não lembro o que que era. E ele autocolheta ao crescer, né? Então, ele sempre vai crescer e vai soltar no chão o caniço, né? No caso do caniço aqui, né? E aí, continuando, a gente parou nos frutos suculentos. Tem a exuberante, né? Tem menos 75% de ciclo de vida. Uso de fertilizante mais 50%. Vai gerar mais 4kg de pilha podre, que vira terra, né? Pra quem não sabe. Vira terra, pilha podre. Ou você pode poupar pra alimentar direto os caranguejos. E gera 10 mil germes de infecção na colheita e precisa estar no escuro, tá? Isso vale até mesmo pras plantas que precisam de luz, tá? Por exemplo, aqui a... Cadê? Aqui, ó. Não, especializado, não. Cadê a flor de seda aqui? Ih, Marcelo, tá perdido no jogo. Não é frutos suculentos, não é exuberante. É a exuberante. Vamos ver se eu tenho aqui a exuberante. Flor de seda. Cadê, cadê, cadê? Tá, tá aqui. Flor de seda. Eu não tenho nenhuma exuberante? Não tenho. Tá plantada já. Deveria ter. Flor de seda, frutos suculentos. Aqui, pô, é a primeira aqui. Ela não tá tomando luz aqui, ó. Tá vendo? Ela não tá pegando luz ali, mas ela tá crescendo. Por quê? Por causa da mutação gênica. Tá? Então, a mutação gênica de exuberante faz com que as plantas que precisam de luz não precisam mais de luz. Então, por exemplo, pra grama gasosa, olha aí. Pra grama gasosa, é uma baita mecânica grama gasosa exuberante. Porque o fato dela não precisar de luz, porque pra quem não lembra, ela precisa, se eu não me engano, de 10k de lux. Tá? E, em contrapartida, tem as plantas que... exuberante, né? Aí tem a especializada. Tá? A especializada, o que que ela faz? Ela tem faixa de temperatura viável dela é menos 50%, o mínimo e o máximo. Tá? Então, diminui aí a faixa de temperatura dela é 50% e aumenta a colheita em 50%. Beleza? O frondoso, ele precisa de 1000 de lux. Tá? Então, uma lâmpada dessa aqui, nessa distância aqui, ela não gera 1000 de lux. Tá? Nessa distância, você precisa de pelo menos duas. Aqui, nessa distância aqui, é porque tem vagalume junto, aqui, ó. Nessa distância aqui, ela gera 900 de lux, ó. Pra ela gerar 1000 de lux, ela tem que estar nessa distância aqui, ó. Ela gera... Aqui, aqui tá todas as luzes juntas. Deixa eu ver se tem alguma separada aqui. Cadê alguma separada? Aqui, ó. Separada. Em cima da luz, ela gera 1800. Tá? Então, três blocos de distância, a partir da luz, ela gera 1800. A partir dessa distância, ela já começa a gerar 900. Então, você vai precisar de pelo menos duas lâmpadas coladas uma na outra, pra poder iluminar essa distância aqui, o que a frondosa precisa. Tá? É a frondosa? Especializado? É a frondosa. Precisa de mais 1000 de lux. Ciclo de vida, menos 50%. Uso de fertilizante, mais 25%. Tá? A abundante, como o próprio nome já diz, né? Quantidade de colheita, mais 100%. Dobra, né? Duração da colheita, mais 400%. Tá? E precisa de 200 de lux também. Tá? Então, a abundante aí precisa de um pouquinho de luz, mas é bem menos que ela precisa. E mais 20% do uso de fertilizante. A fluorescente, ela dá mais 20 de decoração, né? Ela é decorativa, né? E de resto, ela faz tudo as mesmas coisas normais que o caniço faz aqui. A super especializada, que eu acho que é a mais top que tem, né? Que é a mutação mais top pra qualquer planta, né? Que aumenta a quantidade de colheita em 100%. E a faixa de temperatura é menos 80%, tá? Então, o range fica bem limitado ali. Por exemplo, aqui o caniço na super especializada é entre 28 e 31 graus. Mas você consegue controlar a temperatura facilmente, esse range de temperatura no jogo. Tá? Então, a super especializada é a melhor que tem atualmente, na minha opinião, tá? A super especializada. Ela fica até brilhando, quer ver? Deixa eu mostrar aqui, ó. A super... Aqui, ó. A super especializada, como é que ela fica. É que ela tá fora da faixa de temperatura. Mas se eu colocar aqui na visão de temperatura, tá vendo? Aqui tem isso aqui, ó. É a super especializada. Ela tem uma aura em volta dela, ó. Inclusive, nenhuma da super especializada estão crescendo aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma aqui crescendo. Do cani da pimenta. Cadê a pimenta? Se eu tenho super especializada? Ah, tenho. Tenho uma super especializada aqui. Mas provavelmente... Ela vai de 55 a 65 graus. Aqui dentro tá 35. Não, também não vai crescer aqui. Mas no jogo normal, claramente, você vai conseguir controlar isso fácil, né? Super especializada. Na minha opinião, a melhor mutação no momento, tá? Claro que eu posso mudar de opinião a qualquer momento, conforme eu for jogando uma base manual, né? Porque esse negócio de debug aqui, vocês sabem como é que funciona, né? Aceita tudo, né? E a exigente, né? Uma faixa de temperatura ali viável, mais 50%. Quantidade de colheita, menos 25%. E o uso de fertilizante, menos 50%. Tá? Então, são essas as mutações gênicas, tá? São 10. Beleza? Serve pra todas as plantas. Tá? Eu não testei, mas aparentemente serve pra todas as plantas. Inclusive as plantas que não geram comida, as que geram ingredientes, né? Que é o caso da pimenta coquinho. Porém, porém, tá? O pinheiro não gera, tá? Pelo menos no teste que eu fiz aqui, 187 ciclos, tá? Os pips tentando colher ali sementes ali, eu acho que só é válido pro duplicante, tá? Eu acho que só é válido pro duplicante, ó. Tá certa a quantidade de radiação, tem radiação ali, tá ok, tá? Mas, quando você vai plantar aqui, ó. Tá vendo? A pinha só tem a original mesmo. Apesar de estar escrito original aqui, eu acho que a pinha não tem mutação. Ou eu dei muito azar de não conseguir uma semente em 20, tá? Ou eu dei muito azar de não conseguir uma semente em 20. Mas eu acho muito difícil, tá? Porque a chance aumentou bastante. Tá bem interessante agora a chance de 8%. E segundo o patch, segundo o patch, tá? Não confie no patch da Clay, tá? Segundo o patch, depois eu vou olhar os arquivos do jogo pra ver se é verdade. Eu ainda não verifiquei isso. Segundo a Clay, tá? Segundo os patches, a quantidade de radiação tá influenciando a sua chance de pegar semente. Mas eu tava fazendo um teste separado dessa base aqui. E pelo que eu vi, não mudou. Tá? Eu preciso olhar nos arquivos do jogo com calma pra ter certeza. Mas a quantidade de radiação não tá mudando. Só precisa ter radiação mesmo por... Isso é certeza, tá? Tem que ter radiação pra ter a mutação gênica. Se não tiver, não tem mutação, tá? Mas a quantidade de radiação, eu ainda não posso passar essa informação pra vocês pra saber se tá valendo ou não. Beleza? Então, são essas alterações que vêm por aí, tá? Se sair mais alguma coisa importante, eu faço um vídeo, tá? Pra vocês. Mas, por enquanto, é isso que tem pra mostrar. Beleza? A gente se vê num próximo vídeo. Provavelmente, o próximo vídeo de ONU vai ser a base nova já. Né? A base da... Sei lá. Não sei. Eu ainda não pensei num nome ainda pra base. Mas vai ser a próxima base já. Tá? A base logística 2.0 morreu. Né? No último episódio. Tá? Inclusive, eu fui tentar até abrir ela ontem. Pra tentar ver se eu conseguia gravar mais alguma coisa. Mas aí começou a crachar demais. Aí eu tirei os reatores também. Continuou crachando. Aí eu aloprei de vez. Falei, ah, quer saber? Eu vou fazer o vídeo sobre atualização. E já começo a próxima base. Foi por isso que não teve vídeo de ONU ontem, tá? Porque eu simplesmente não consegui gravar. Começou a crachar depois que eu coloquei o reator na base. Beleza? Então, a gente se vê numa próxima base. Ou se sair alguma atualização que seja viável pra fazer, né? Alguma alteração que seja viável. Tá? A gente se vê lá. Muito obrigado a todos. Valeu. Obrigado.